Pensávamos que a Dragon não tinha combo, né? Pensávamos, amigo, pensávamos. A não ser que isso aqui seja um vídeo meme. Bom, basicamente a Fer 999, uma das melhores jogadoras de Bloxfruits, né? Ela é muito boa mesmo. Inclusive, se eu não me engano, ela jogou um torneio de PvP. Ela fez um vídeo colocando o Dragon Combo. E eu fiquei bem curioso. Como assim um combo com a Dragon, cara? Tá ligado? Como assim um combo com a Dragon? Até hoje todo mundo sabe, a Dragon se usa sozinha. A Dragon é a Dragon. E você não precisa de saber muito pra usar a Dragon, tá ligado? Você só vai lá e usa a Dragon, tá ligado? Você pega e usa a Dragon. Não tem nada a ver com nada. Você só usa a Dragon. E ela colocou um vídeo chamado Dragon Combo. Então eu fiquei bem curioso. Porque, bom, atualmente eu sou um cara que gosta muito de ver sobre combos em Bloxfruits. Coisas de PvP e tal. Uns bagulho assim porque... Sei lá, eu tenho vontade de melhorar meu PvP no Bloxfruits. Porque se algum dia for ter uma competição importante. Sei lá, uma competição legal que dê pra mim participar. Eu quero ganhar, tá ligado? Então pra isso tem que testar todo tipo de combo. Tem que testar combo que arrebenta a fruta aérea. Que arrebenta a cara que vai ficar no aéreo. Eu tenho que testar combo que arrebente quem vai ficar no chão. Eu tenho que testar combo que arrebente quem também faz combo. Eu tenho que aceitar... Eu tenho que, tipo, treinar fruta de defesa, fruta de ataque, tudo isso. Então, bom. Fiquei curioso aqui nesse combo da Dragon. É isso aí, eu resumo isso aí. Fiquei curioso no combo da Dragon. Porque pra mim o combo de Dragon resiste. Pra mim, tipo, o Dragon é a Dragon. E você não combava com a Dragon. Porque ela é a Dragon. Cara, provavelmente isso aqui vai ser um combo hit kill. Tô bem curioso pra ver. Muito provável. Vamos ver. Ataca a Dragon. Então, o C. Beleza. É o quê? É o tridente? Olha aí. Foi mesmo um combo, véi. Pera aí. Começa com o C. É, começa com o C. Puxa no tridente. Caraca. Pera aí, ó. É o C. Aí você pula com o Dragon Tailon. E usa o tridente. Tipo, não. C. Tridente. Dragon Tailon. Tá ligado? Deixa eu ver. Ó, C. Tridente pra puxar. Dragon Tailon. Os dois ataques do Dragon Tailon. Não, pera. Os dois ataques do Dragon Tailon ou foi um ataque da Dragon? Calma, eu fiquei curioso agora. Calma. C. Tridente. É, foi um ataque do... Pra dar o Dragon Tailon mesmo. Caraca, é Dragon com... Mano? Cara, essa aqui eu não... Realmente existe um combo mesmo, véi. E tipo, é dois ataques que ela usa do... Do Dragon Tailon. Um que é o dragão. Que ela lança o dragão, tá ligado? O outro... Ela puxa, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ela puxa. Ela lança o dragão no cara. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não lança o dragão, não. É um combo hit kill, mas ela lança o dragão, não. Ela usa o X da Dragon. Se eu não me engano, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tô curioso pra ver se é isso mesmo. Vamos ver. Puxou. X da Dragon. E o Dragon Tailon. Caraca, que da hora, mano. Ela usa o Z também da Dragon. Caso o inimigo ainda fique vivo. Ó, usou o C. Puxou. Muito foda. Ela usa o Z pra finalizar se o cara ainda ficar vivo depois do Dragon Tailon. Porque é o Dragon Tailon, ó. X da Dragon. Dragon Tailon. E Dragon Tailon. Mano, eu fiquei muito curioso pra ver como isso funciona, véi. Sério. Eu não lembro se eu tenho um tridente na minha conta que tem a Dragon, véi. Cara, eu fiquei realmente muito curioso. Eu acho que eu tenho um tridente na minha conta que tem a Dragon, cara. Puxa com o tridente. Mano, eu quero muito testar isso, véi. É um combo hit kill com a Dragon, cara. E não é difícil de acertar, não. É muito fácil. O C da Dragon é muito fácil de acertar. Ó lá. O C da Dragon é muito fácil de acertar, é. Ó, você puxa. Joga. E não é um bagulho tão aéreo, tá ligado? Até porque PVP no Box Street, geralmente, os caras não tiram tão aéreo, né, mano. É mais no chão, tá ligado? Não é tão, tão aéreo. Eu acho que é da comunidade do Box Street. Vem com um bagulho desse. Eu descobri isso esses dias. Eu não sabia disso, não. Caraca, mas é Dragon, tridente. Cara, isso é muito legal, mano. Ó, não, tridente pra puxar. Cara, isso é muito legal, sério. Isso é muito legal. Isso é, tipo, muito, muito legal. É um combo hit kill. E o inimigo não consegue escapar. Porque, bom, tá meio na cara porque ele não consegue escapar, né. Porque depois que puxou com tridente, você toma tudo, cara. Você não tem como escapar. Você toma literalmente tudo, tudo. Você toma tudo. Caraca, muito foda. Tipo, ó. Se liga, ó. Puxou com tridente, já era. Acabou. Aí vai ter o X do dragão e já era, mano. Pro cara escapar, só se ele usar o... O... Não sei se é o nome. O R lá, tá ligado? Pra teleportar o soro. Olha isso, mano. Caraca, é muito GG esse combo de dragon, mano. Eu quero muito testar. Caraca, é um combo muito forte. Nossa, mano. Que combo forte de dragon, cara. Esse combo de dragon é realmente insano. Eu nunca tinha visto na minha vida um combo de dragon. Pra mim, dragon era uma fruta que ela não combava. Não, não combava. Não combava mesmo. Não combava. Não combava nem um pouco. Porque... Bom, a dragon é a dragon, mano. Você usa a dragon com a dragon, tá ligado? Normalmente, é muito difícil ver um cara que usa dragon e usa mais coisa além da dragon. É muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Mas você não vê essa pessoa. Porque ela mal existe. Porque quem usa dragon, só usa dragon. O cara é usuário de dragon. Então, ele usa o Z da dragon, o C da dragon, o V da dragon, o T da dragon, a transformação da dragon, tudo da dragon, o C da dragon, ele usa tudo da dragon. Tipo, ele altera. Poucas vezes você vê um cara que usa dragon que ele altera. Ele altera pra quê? Electric Clown. Que também é outra coisa que é muito bizarra de usar e muito fácil de usar. Mas, dragon com dragon, o T da dragon e o T da dragon, é a primeira vez que eu vejo. Que o cara usa o C da dragon, puxa o inimigo com o T da dragon, tá ligado? Que é o X do T da dragon. Depois... Se eu não me engano, é o X, né? É, é o X do T da dragon, ele puxa o inimigo com o T da dragon. Depois, ele vem no X do dragon, usa o X do dragon. Depois, o cara tá no chão. Quando ele usar o X, o cara vai parar em frente dele. Ou atrás, sei lá. Ele usa o X do dragon tail, depois o Z do dragon tail, mano. É hit kill total, cara. É hit kill total. Porque o dragon tail vai jogar aquele fogo, vai jogar o inimigo um pouco pra trás. E, em seguida, você vai com o Z que vai atrás do inimigo e vai bater nele. Cara, é muito forte esse combo com o dragon. E é muito fácil acertar. Porque o C da dragon, mano. Se acertou, acabou, tá ligado? Se acertou, o cara vai ficar ali tomando o C da dragon. Ele vai tomar o C da dragon. Não é uma opção. Ele vai tomar o C da dragon, tá ligado? Mano, eu tenho muito TSS combo. Muito, muito, muito mesmo. Eu tô muito curioso pro TSS combo agora, velho. Combo de dragon, cara. Combo de dragon, mano. Isso é novo pra mim. Caraca, eu não imaginei. Eu não imaginava que tinha um combo com a dragon. Mano, essa mina sabe muito combo que, sei lá, como que ela cria esses combos, mano. Fiquei bem curioso agora pra saber. Bom, mas eu vou deixar o vídeo pra aqui. É nóis, falou, tchau e fui.